Uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida ministerial é que a vida ministerial, apesar de ser um excelente caminho, é tremendamente desgastante. E já vivi cenas assim como você, como pastor, já deve ter vivido N vezes, de você visitar uma pessoa que acabou de ganhar um neném, fazer um funeral e depois fazer um casamento, no mesmo dia. E aí você chega lá e dependendo da situação, quem são as pessoas que você está pastoreando, a alma da gente fica muito dolorida e machucada. Eu me lembro que uma ocasião eu estava conversando com um psiquiatra e esse psiquiatra, não crente, e ele começou a dizer, olha pastor, o senhor tem que tomar cuidado, porque o senhor se envolve demais. Aqui a gente aprende a colocar uma barreira entre os relacionamentos do psiquiatra com os seus pacientes, para você poder se proteger emocionalmente. E aí eu virei para ele e falei assim, por acaso o senhor atende parentes com o psiquiatra? Ele falou, não, de jeito nenhum, não dá certo, porque a gente se envolve demais. Pois é, o pastor só atende irmão. Como é que a gente faz isso? A gente entra na história das pessoas, a gente sente o carinho, a gente chora junto, mas Jesus disse que a gente tinha que chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegrem, só que a gente faz isso tudo no meio dia, e é uma montanha russa emocional. E a grande pergunta é, como a paixão vocacional, ela pode ser mantida forte dentro da gente, no meio dessa, vamos dizer assim, desse turbilhão que representa a vida ministerial. Depois, a gente olha não apenas esse aspecto da vida ministerial, mas a gente vai olhar agora a igreja como instituição. Quer queira, quer não, nós estamos dentro de uma instituição e que tem regras, e que tem, falar baixinho, política. Porque onde tem gente, tem política, institucional. E, de repente, a gente chega com aquela vocação ardente, pensando que todo mundo é puro, santo, imaculado, e descobre um negócio esquisito. Quando eu cheguei no sul do país, lá em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, a gente ia para uma reunião, todo mundo falava, um na cara do outro, resolvi, tá pronto, terminou a reunião, estava bom. Eu cheguei aqui, no sul, descobri que não funcionava assim. Ninguém falava nada. E, de repente, na hora H, um propõe, a outro votava, não sei o que, já estava tudo decidido. Aí eu entendi a filosofia do chimarrão. O negócio é o seguinte, na roda de chimarrão, decidia-se tudo. Quando ia para a reunião, estava pronto. Você podia falar o que quisesse, um já tinha feito aliança com o outro, não é mesmo? Tem roda de chimarrão aqui, não é? Gente, aí a gente diz, como é que funciona? Como é que vai ser pastor e manter a vocação? Aí entram as várias batalhas espirituais no meio do ministério, que envolvem não apenas a questão institucional, a questão das emoções, mas chegam na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, que estão vivendo tantas pressões. Então, a pergunta é, como a gente pode manter a paixão ao longo dos anos sem virar um profissional da religião? Sabe por quê? Porque a tentação da gente é ser como psiquiatra. A gente vira um profissional da fé. Eu criei uma distância, eu criei uma zona de conforto e digo, ó, está aqui, se virem aí. E aquela paixão, aquele sentimento, aquela vocação que nos levou ao ministério, ela fica escondida, porque às vezes dói demais. Será que é impressão minha? Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Dá para a gente caminhar junto? Então, olhando para isso, eu fico pensando que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e construir uma filosofia ministerial que possa nos ajudar a manter a paixão da nossa vocação, daquilo que nos levou para o ministério. Nós não fomos para o ministério porque a gente estava, porque a gente foi contratado por uma igreja. A gente foi por um apaixonado, por um sentimento de idealismo. Muitos começaram o ministério pagando para servir. Talvez a maioria que está aqui pagou para servir. E depois o sustento veio em decorrência da igreja reconhecer o valor do seu trabalho e dizer nós precisamos dessa pessoa em tempo integral. E alguns ainda trabalham tempo parcial para lá e para cá para poder fazer a obra de Deus. Então, como a gente pode construir essa filosofia de ministério? Em um dos cursos que eu estava fazendo, o nosso professor, ele começou dizendo assim, olha, você tem que escrever uma filosofia ministerial. Era um documento no qual os valores, as motivações que me direcionavam a servir ao Senhor com toda a minha vida pudessem estar expressos em palavras e textos bíblicos. eu confesso que eu achei que era fácil fazer isso. Mas quando eu fui escrever, eu entrei em pânico. Porque eu imaginava que já estava tudo organizado na minha mente e eu já tinha bastante experiência ministerial. Nessa época, eu já devia ter uns 18 anos de ministério quando eu fui escrever a minha filosofia ministerial. E eu achei, não, nessa altura, eu já tenho tudo organizado na minha mente. Mas quando eu tinha que provar bíblicamente as minhas convicções e buscar dentro de mim o que é que estava gerando paixão dentro da minha alma e escrever sobre isso, eu entrei em crise. E um dos textos que me ajudou a descobrir as motivações da minha alma e focar essas motivações no desafio do reino de Deus colocado pelo Senhor Jesus foi o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Eu queria estudar algumas frases desse capítulo pensando na nossa paixão ministerial. E eu queria olhar para isso e tentar aprender com esses ensinos de Jesus que eu vou tirar alguns deles para a gente poder confirmar dentro da gente mesmo o que é que gera paixão na nossa alma. Primeiro, eu vou começar no versículo 1. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1. Vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, a versão que eu vou usar. E está assim, logo na primeira frase. Tendo Jesus chamado seus doze discípulos. Começa assim. E se você lembra o texto, você vai lembrar o que está no contexto, diz que Jesus passou uma noite de oração. Ele fez uma vigília de oração. E depois dessa vigília de oração, nessa conexão entre pai e filho, numa assembleia divina, onde está lá pai, filho e Espírito Santo, os doze que ele chamou, vieram como uma revelação do céu. É isso que eu creio. E aí, o Senhor Jesus começou a chamar cada um dos seus discípulos para serem discípulos do Senhor. Então, o primeiro ensino que eu tenho aqui é que a gente precisa lembrar sempre no decorrer do ministério, nas horas boas, nas horas ruins, por que que a gente está no ministério? A gente está no ministério porque um dia a assembleia divina se reuniu e decidiu nomear você ministro do reino de Deus. Você está entendendo esse negócio? Olha, Deus, lá na assembleia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, olharam para a multidão dos discípulos e eles escolheram você e depois revelaram a você a sua chamada e uma das coisas importantes para a minha vida é que em toda crise ministerial que eu já vivi a importância da certeza do meu chamado é que me ajudou a continuar e a enfrentar a próxima crise. Deus foi muito bom e eu gosto de lembrar do meu chamado. Por quê? Porque isso me dá forças para manter minha paixão. É um orgulho, é um prazer, é um privilégio ser escolhido pela trindade divina para essa santa missão. E eu não posso perder do coração, deixar desaparecer do meu coração esse sentimento de privilégio. Meu chamado ao ministério aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. eu nasci num lar evangélico, eu aprendi as coisas do reino desde pequenino, escola dominical, vida cristã, bem, você conhece tudo isso. Mas aos 12 anos de idade eu tive uma experiência pessoal com Jesus e eu descobri que Jesus podia falar com a gente, que a gente podia ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e que aquilo que a gente vive na fé cristã não é meramente uma doutrina que a gente pratica ou uma herança familiar, mas é uma descoberta de um Deus vivo que visita, que salva, que transforma a nossa vida. E com 12 anos de idade então eu comecei a buscar esse Senhor, porque já que eu descobri que Ele podia falar, eu agora queria ouvir, né? Então eu tinha meu encontro marcado com o Senhor. e foi naquele mesmo ano que o Senhor começou a me chamar para o ministério e Ele começou a usar vários trechos da palavra de Deus para dizer para mim que Ele estava me separando para essa hora. Mas o sentimento que eu tinha era um sentimento assim, eu tenho só 12 anos, eu não posso tomar uma decisão tão séria como essa na minha vida. E um dia eu orei assim, eu disse, Senhor, eu não tenho capacidade com 12 anos de idade de tomar essa decisão. Quando eu crescer o Senhor fala comigo. Que coisa, né? Só criança ora assim, que não conhece a autoridade de Deus, né? Mas eu orei assim, Senhor, olha, eu não tenho capacidade, quando eu crescer o Senhor fala comigo. E aí eu abri a Bíblia, porque esse era o jeito que eu aprendi que Deus podia falar comigo, e eu abri a Bíblia e caiu lá em Jeremias capítulo 1. E Jeremias capítulo capítulo 1 diz exatamente, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai, porque antes que você fosse gerado no reino da sua mãe, te constituir como profeta. Eu falei, tá bom, Senhor, entendi, tá? Então agora eu tenho que falar com os meus pais. E aí eu desci, né, nós morávamos no sobrado, eu desci as escadas e fui conversar com meu pai e minha mãe. Era final da tarde, porque eu sempre, meu horário de oração era cinco horas da tarde e eu ficava ali na presença de Deus e meu pai já tinha chegado do trabalho aquela hora e aí eu fui falar com eles e disse, olha papai, mamãe, eu tô tendo uma experiência muito séria e eu queria comunicar pra vocês que Deus tá me chamando pro ministério. E aí eu levei a Bíblia e li o texto pra eles. De repente meu pai e minha mãe começaram a chorar. Choravam, choravam, eu não entendia nada. e aí meu pai disse assim, filho, quando você tava sendo gerado no ventre da sua mãe, nós colocamos a mão sobre a barriga da sua mãe e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos uma promessa a Deus de nunca falar isso pra você. E se Deus aceitasse a dedicação que nós fizemos, Ele revelaria no tempo certo pra você. e hoje o Senhor tá revelando essas coisas pra você. Cada vez que eu vivo um conflito, cada vez que eu tenho medo, cada vez que eu acho que o ministério talvez pudesse ser um lugar errado, cada vez que eu vejo uma obra muito maior do que eu possa fazer, que me dá vontade de desistir, eu lembro, não, o Senhor me escolheu pra essa obra. Você tá entendendo? Só que essa é a minha experiência. Mas eu tenho certeza que você tá no ministério porque Deus te deu uma experiência. Ela é única. A minha é minha. A sua é sua. É única. É pessoal. É intransferível. E Deus usa coisas tão preciosas que são marcas da nossa existência. E se você tá no ministério é por causa disso, meu querido. Então, se um dia de alguma maneira vier aquela tentação sobre olha, vou desistir, olha, eu tô cansado, olha, a igreja, olha aquilo, olha fulano, olha beltrano, todos nós sentimos isso. Lembra que você serve ao Senhor dos senhores, ao rei dos reis, e ele te escolheu. É algo que veio do trono do Senhor. E é preciso, essa motivação precisa ser aquela que revive a nossa força no meio das lutas. Eu tô 33 anos como pastor da primeira igreja batista de Curitiba e ao todo eu tenho 41 anos de ministério. autor e já é uma longa carreira, né? Já tô de cabelinho branco e quem olha pra grande igreja que a gente vive lá e tem hoje, pensa, não, tudo um caminho bonito, fácil, mas já chegaram momentos de eu dizer pra Deus, eu vou embora desse lugar. eu me lembro de um dia que eu tava trancado lá no meu escritório dentro de casa e eu falei Deus, eu não aguento mais, eu vou embora, tem fulano, tem beltrano, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, isso só aconteceu comigo, não acontece com você não, né? Aí, aquele sentimento e o Senhor, eu falei, eu só quero a tua permissão que eu vou embora. Ele falou pra mim assim, claramente, quer ir e vai, mas você vai sozinho, porque eu te constitui pastor nesse lugar, fica aí até eu mandar você sair. E sabe, essas consciências de que a gente tá no lugar que Deus mandou, que nós fomos chamados pra essa obra, que ele nos investiu de graça pra esse trabalho, é que nos dão a firmeza no meio das batalhas. Não tem outro jeito. Jesus nunca escondeu de nós o fato de que as lutas viriam, mas ele sempre prometeu que por causa da sua escolha, ele estaria conosco em cada uma dessas lutas. E olha só o que Jesus vai dizer no próprio capítulo que a gente tá estudando, que é Mateus 10, a partir do verso 16, ele tá chamando os discípulos, é o primeiro encontro dizendo, vocês estão sendo escolhidos pra discípulos, é o primeiro sermão do seminário deles, olha só o que ele vai dizer, eis que os envio como, verso 16, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas, queridos, eu me lembro de um dia que eu tava fazendo uma conferência em Rondônia, não, é, em Rondônia, no interior de Rondônia, e ligo pra casa pra conversar com a minha esposa, e ela diz assim, hoje nós recebemos um oficial de justiça aqui na porta de casa, sério, o que aconteceu? Ah, tem um irmão fulano de tal que tá interpelando judicialmente a decisão da igreja numa assembleia, tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhe servir de testemunhos, testemunho a eles e aos gentios, se de um lado você tem essa pressão de outro, você vai estar lá pregando junto com o prefeito da sua cidade, lá no lugar e tal, porque o Senhor tá colocando você como esse escolhido pra isso, e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto o como, quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão, afinal, não são vocês que estão falando, mas o espírito do pai de vocês é quem fala por meio de vocês, tá entendendo? e ele continua, um irmão entregará a morte outro irmão e o pai entregará o filho haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão todos odiarão vocês por causa do meu nome aquele porém que ficar firme até o fim esse será salvo e depois continua versículo 24 o discípulo não está acima do seu mestre nem o servo está acima do seu senhor basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor se chamar o dono da casa de Beuzebú quanto mais os membros da sua casa o que você está reclamando verso 26 portanto não tenho medo deles pois não há nada encoberto que não venha ser revelado nem o culto que não venha ser conhecido eu me lembro de uma ocasião um problema moral na equipe pastoral uma acusação de um assédio de um dos pastores da equipe uma jovem da igreja e esse pastor era um líder fenomenal tinha a juventude toda da igreja na mão a igreja estava na iminência de ser dividida eu vi aquilo assim falei isso aqui vai rachar não tem como não rachar não tem tá entendendo aí comecei a orar e aí o senhor falou pra mim assim não fale nada primo senhor tem que fazer alguma coisa você não vai falar nada aí eu me lembro que vice-presidente da igreja me procurou pastor eu só tenho que falar alguma coisa agora eu não posso Deus mandou eu não falar nada e todo mundo me chamando em flor aí veio o presidente do corpo diaconal pastor o senhor tem que falar alguma coisa eu não posso Deus mandou eu não falar nada aí chegou a minha mulher falou pelo amor de Deus eu tenho que fazer alguma coisa eu disse mulher eu não posso Deus falou pra não falar nada e aí eu vou pra assembleia sabe assembleia de igreja batista é um negócio diferente né ela tava parece condomínio não tem ninguém na reunião mas no dia que tem um problema aparece todo mundo aí tava cheio de um lado um grupo de outro lado outro grupo todo mundo bravo e tal e eu não tinha falado nada mas ele começou a conversar e um falou uma coisa outro falou o outro começou a falar e de repente uma pessoa disse mas o pastor fulano me disse isso daí o outro disse mas o pastor fulano me disse aquilo aí o outro mas o pastor falou disse aquilo o outro e eu só na mesa dirigindo sem falar nada e de repente alguém olhou e falou assim tem mentira nessa história pastor queria propor uma omensão de uma comissão de disciplina pra acariar essa questão eu quero o que eu mais queria mas se eu fizesse isso tava quebrada a igreja mas os dois grupos ali viram que tinha alguma coisa errada e quando eu voltei pra casa o senhor falou assim você entendeu eu tô cuidando eu tô cuidando da minha igreja Jesus tá falando isso pra gente é isso que tá aqui portanto não tenha medo deles pois não há nada encoberto que não venha ser revelado nem oculto que não venha ser conhecido querido querido a vida do ministério é espiritual não são os estratagemas humanos que farão a diferença é o poder do espírito santo no meio da sua igreja que faz toda a diferença a bíblia ainda continua verso 27 o que lhes digo as escuras repitam a plena luz e o que é dito pra vocês ao pé do ouvido proclamem dos telhados não temam os que matam o corpo mas não podem matar a alma pelo contrário temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo não se vendem dois pardais por uma moedinha entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês olha quem manda é Deus enquanto enquanto vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados tem alguns aqui que é fácil tem bem pouquinho é fácil de contar portanto não temam vocês valem bem mais do que muitos pardais ai eu não vou deixar a paixão ser consumida pelas dores pelos problemas pelas intrigas pelos altos e baixos porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos eu fui comissionado por ele eu não sou empregado da igreja eu sou servo do Senhor Jesus Cristo nessa terra por isso não permita que a luta que você está vivendo possa encobrir a voz daquele que o chamou e que continua a dirigir os seus passos então a primeira grande motivação que eu queria deixar com você nessa manhã é essa a gente não perde a paixão se a gente tiver convicto do nosso chamado e se a nossa conexão com aquele que nos chamou permanece viva dentro da gente porque a gente está no lugar que ele mandou e a gente faz o que ele mandou na hora que ele mandou e do jeito que ele mandou está entendendo segundo ensino que eu queria deixar com você aqui nessa manhã Mateus 10 1 diz assim tendo Jesus chamado seus doze discípulos olha só o que ele fez deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades aí versículo 7 e 8 diz assim pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsem demônios vocês receberam de graça portanto deem de graça o segundo ensino que esse texto nos apresenta para que nós não deixemos o ardor da nossa vocação se desvanecer é que o ministério não é feito com títulos o ministério não é feito com ferramentas apenas com modelos de igreja não é feito por causa de um planejamento estratégico ministério é fruto de um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê por isso nós não vamos poder deixar nosso ardor da nossa vocação se desvanecer porque a cada dia a gente vai ver o Espírito Santo que é o Senhor da missão realizando coisas que nós nunca poderíamos imaginar e a gente está fazendo essa obra quem é o missionário é Jesus 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 é um missionário nós somos apenas os padjuvantes ele veio a esse mundo tomou o nosso lugar na cruz desceu ao Hades não é que a gente chama de inferno tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele é o missionário e é em nome dele que é o missionário que a gente vai mas esse que nos enviou ele disse não vou deixar vocês órfãos porque quando eu subir eu vou derramar sobre vocês o que? o meu Espírito e é no poder do Espírito Santo que a obra é feita é isso que ele está dizendo para a gente não dá para cumprir os propósitos da missão sem que Jesus coloque a sua autoridade à nossa disposição porque a obra é dele não nossa ele vai colocar autoridade e é interessante que todos os textos que falam sobre envio eles vão repetir a mesma coisa a gente leu o comissionamento no comissionamento ele já falou isso mas se a gente pegar a grande comissão tá olha lá Mateus 28 18 a 20 Jesus aproximando-lhes aproximando-lhes falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra gente isso aqui é uma coisa teologicamente maravilhosa a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou o pai entregou o reino ao filho até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés e aí ele vai devolver o reino ao pai mas é na autoridade desse que tem todo o poder no céu e na terra é isso que a Bíblia tá dizendo que a gente tá sendo comissionado nós fomos chamados por causa dessa autoridade mas nós estamos sendo enviados nessa autoridade e ele continua portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e aí ele vai dizer e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos a obra é dele alguns anos atrás eu fui fazer participar de um funeral de um colega pastor em São Paulo e eu peguei um avião bem cedo pra participar do enterro e cheguei ali na igreja onde ele seria o culto e o corpo ainda não tinha chegado mas o pastor tava lá com a família aguardando chegar o corpo etc tava arrumando as coisas e nós começamos a bater papo de pastor né e de repente esse colega chegou pra mim e disse assim Pascoal você sabe né nós somos só o cachorro do pastor eu falei cara que negócio é esse cachorro do pastor o que você quer dizer com isso ele falou assim Pascoal todo pastor tem um cachorrinho ele a subia o cachorrinho vai lá e empurra o ovelha pra um lado ele a subia diferente ele vai lá e empurra o ovelha pro outro lado então Jesus é o pastor nós somos o cachorro do pastor ele a subia e a gente corre e eu falei que coisa bacana ele me explicou tudo sobre o ministério é isso aqui eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu quando você vai orar por alguém você vai em nome de Jesus você não vai em nome da igreja você não vai em nome de uma liturgia você não vai porque você acredita você vai porque Jesus te mandou e as vezes você nem acredita ele vai fazer as coisas eu me lembro que eu estava na igreja e uma senhorinha já idosa a filha dela na igreja também membro da igreja querida uma família amada e terminou o culto ela veio pastor o senhor tem que orar pela minha filha eu pensei assim puxa vida minha irmã tem tanta gente orando com ela tanta coisa eu não preciso ser o pastor para orar ela falou pastor você tem que orar pela minha filha porque hoje ela vai ser curada quando o senhor orar eu disse meu Deus essa mulher está exagerando demais pelo amor de Deus mas a mulher foi tão insistente mas tão insistente mas tão insistente que eu fui lá a senhora estava lá no fundo e eu fui lá confesso eu fui cumprindo tabela sem fé nenhuma pecador confesso e fui lá e orei mas naquele dia Jesus queria fazer algo para mim e não era por causa da minha fé talvez mais pela fé daquela senhorinha mas porque ele queria revelar a glória dele e naquele instante aquela mulher foi curada sabe a gente não está fazendo as coisas porque a gente sabe porque a gente tem poder o poder de Deus é emprestado é dele ele empresta quando ele quer na hora que ele quiser do jeito que ele quiser você não é dono mesmo que você tenha o dom pode ter o dom o que você quiser você não vai fazer do jeito que você quiser só na hora que o Espírito Santo te encher não é verdade isso e ele está dizendo exatamente isso é isso que estou convosco todos os dias então é nessa autoridade que eu estou mandando você e eu vou estar do teu lado e a obra do ministério é feita assim no poder do Espírito Santo de Deus e às vezes gente nós somos tão orgulhosos achando que podemos fazer alguma coisa na obra do ministério e Deus quebra o nosso orgulho para entender que tudo é obra de Deus eu me lembro de um caso na nossa igreja de uma família pedante mas pedante eles tinham muito dinheiro e a gente começou a fazer grupos células grupos pequenos grupos de estudo bíblico eles frequentavam o nosso pequeno grupo e aquela senhora cética mas uma senhora pedante orgulhosa cheia de coisa e aí ela vinha aos cultos ouvia a mensagem mas nunca tinha tomado uma decisão lá de Jesus e um dia ela chega feliz e diz assim pastor aceitei Jesus como meu salvador falei aleluia graças a Deus depois de tanto como é que foi minha irmã olha eu fui numa reunião e tinha um rapaz um senhor lá que era catador de lixo quando ele começou a falar ele falou nós vai nós vem e tal 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 mas não sei o que aconteceu lá houve um poder uma coisa tremenda que eu não consegui resistir e eu recebi Jesus eu imaginava que ia ser com o senhor aqui nessa igreja bonita e Deus me levou lá eu falei aleluia senhor obrigado porque é o poder do senhor que faz a obra não somos nós é ele que faz outros textos da grande comissão ele vai falar a mesma coisa marcos 16 15 18 ainda mais veemente ele disse e disse vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado e estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal e se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados atos 1 8 mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o espírito santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria até os confins da terra se a gente tentar fazer a obra de Deus com a nossa autoridade pastoral você vai se quebrar no primeiro dia não adianta chegar lá e dizer eu sou o pastor da igreja está quebrado lá de cara e daí se você quiser fazer a obra de Deus porque você recebeu uma incumbência denominacional está quebrado querido se você imagina que vai fazer a obra de Deus como fruto do nosso planejamento estratégico está quebrado sabe qual é o grande problema é que a gente traz da economia de mercado valores para dentro da igreja que não são da economia do reino e elas não funcionam surgiram a leitura não tem aí para vender mas eu sugiro a leitura para vocês de um livrinho maravilhoso e deem para todos os líderes da sua igreja vai dar um nó na cabeça de tudo quanto é empresário que você tem na sua igreja chama-se A Escolha publicado pela editora Pão de Arte livro infinito onde ele vai apresentar isso aqui é a economia do reino isso aqui é a economia de mercado e aí você tem um choque porque a igreja não é dirigida pela economia de mercado ela é dirigida pela economia do reino e sabe queridos a igreja tem um cabeça que chama Jesus você é só o cachorro do pastor não é é mas é verdade então o que acontece na igreja por isso que as vezes a gente não entende a dinâmica da igreja e o povo não entende porque Deus dá dons às pessoas e a bíblia diz que todos os dons que uma igreja precisa ele já derramou naquela comunidade está escrito na bíblia isso todos eles podem estar escondidos abafados mas eles estão lá todos agora como funciona esse corpo que tem o cabeça Jesus e os dons cada pessoa que está cheia do espírito que está sendo trabalhada pelo espírito e tem um dom ela enxerga a necessidade do corpo à luz do seu dom então se tem alguém que tem o dom da misericórdia vai dizer essa igreja não faz nada pela ação social gente do lado aqui da igreja tem gente ali tem gente nós temos que fazer alguma coisa e não importa quanto você faça ele sempre vai dizer isso porque ele só enxerga isso porque ele tem o dom da misericórdia se você tem alguém que tem o dom de governo ele quer botar em ordem todas as coisas nós temos que criar os processos os sistemas nós temos que fazer isso fazer aquilo mas é o dom dele se você tem um cara que é o dom de evangelista olha eu queria ter um monte de gente com o dom de evangelista na igreja porque aquele cara que você olha para o lado ele já tem três, cinco do lado dele que ele já começou a rebanhar e ele está falando de Jesus ali essa igreja não prega o evangelho tem que pregar o evangelho tem que fazer apelo tem que fazer não sei o que não funciona sem igreja e aí a gente quer colocar esse povo na economia de mercado como é que funciona a economia de mercado a gente faz um planejamento estratégico diz o nosso alvo prioritário para os próximos cinco anos e você diz para a pessoa que tem o dom da misericórdia daqui cinco anos você volta com o seu projeto para a gente conversar o que vai acontecer na sua igreja ele vai mudar de igreja por quê? porque não funciona a economia de mercado na economia do reino aí eu digo o contrário na nossa igreja é assim eu resolvi o problema eu digo assim gente não tem problema Deus está falando com você não é comigo então se ele falou com você você vai dobrar o joelho ele vai te dar pessoas para você servir e a grana que você precisa também porque eu não sou obrigado a levantar a grana ele está falando com você você vai dobrar o joelho eu dou o joelho para quem? você vai dobrar ali hoje a nossa igreja tem mais de trezentos diferentes ministérios por quê? porque você empodera aqueles que tem o dom e dá liberdade para que eles possam levantar recursos fazer o planejamento e caminhar e você vai aprender uma coisa você só é o cachorro do pastor porque a cabeça está indo muito mais lá na frente que você não consegue você vai correr atrás o tempo todo e aí começa a pipocar ali meu Deus não sei o que eu faço o senhor continua sendo o cabeça porque eu não dou conta não entende? mas a obra de Deus vai se expandindo de maneiras tão incríveis porque essa obra é feita no poder do Espírito através dos dons do Espírito através desse senhor que é o cabeça quando a nossa vocação está sendo constantemente renovada pelo poder do Espírito Santo que é um de nós então como é que a gente vai perder o ardor a paixão da nossa vocação eu há oito anos e meio atrás Deus me deu uma palavra muito clara para mim tá de quando eu tinha que passar o bastão da primeira igreja ou o cajado tá e falta um ano e meio e aí eu quero dizer para você que isso foi uma crise muito grande dentro da minha alma que eu tinha que guardar para mim Deus falando comigo eu fui trabalhando eu disse tá bom senhor vamos fazer um trato então nesse tempo que me sobrou eu quero ser mais efetivo no teu reino do que eu fui durante toda a minha juventude e o senhor falou tá bom o que você quer eu falei aleluia agora está comigo e eu comecei a fazer a minha lista isso aqui do que no outro do que no outro do que no outro projeto para oito anos não deu dois anos estava tudo pronto e eu olhei e falei meu Deus e agora pede mais e eu continuei já foi é a quarta lista que eu faço porque porque quem faz a obra é o senhor e no meio dessas listas ele botou esse negócio que eu nem imaginava que eu nem pensava e sabe a gente entra numa dimensão de que você não depende do recurso você não depende de pessoas você não depende você depende de Deus nós estamos vivendo uma experiência as coisas que eu falo aqui não entendam errado tá eu falo como testemunho da glória do senhor tá só isso tá mas a gente está vivendo hoje um momento muito singular na nossa vida da igreja e na minha vida pessoal alguns anos atrás a gente tem um trabalho muito grande com deficientes então a gente tem lá cadeirantes a gente tem downs a gente tem síndrome de não espectro autista a gente tem surdos tem cegos é um trabalho muito grande nessa área e um dia um pai chegou pra mim de uma pessoa com uma desabilidade muito grande e disse assim pastor sabe qual é o maior temor de nós pais não qual é o que vai acontecer com os nossos filhos quando nós morremos quem vai cuidar dele ele falou pastor a igreja tem que fazer alguma coisa pelos nossos filhos vamos construir alguma coisa eu falei querido olha construir é fácil a gente dá um jeito pra construir eu de menos mas como é que vai dar sustentabilidade pra esse negócio precisa de fisioterapeuta precisa de de enfermeiro precisa disso daquilo é uma futura como é que a gente vai manter vocês fazem tudo isso pelo seu filho mas se eles forem morar com a gente vai ter que pagar pra fazer como é que vai ser mas isso nunca mais saiu do meu coração sabe aquelas coisas que são uma sementinha que fica na cabeça da gente toda hora volta toda hora volta toda hora volta eu disse senhor não vou nem pensar nisso eu já estou saindo estou indo embora tá a gente começou a trabalhar com uma organização americana chamada johnny and friends é daquela senhora tetraplégica que pinta com a boca tem um livro dela famoso em português é e essa organização ela começou a trabalhar com a gente distribuindo cadeira de rodas ela distribui cadeira de rodas no mundo todo e ela precisava de ajuda de uma igreja que pudesse dar o suporte pra receber as cadeiras de rodas enviar pros lugares e assim fazer e como a nossa igreja é uma igreja grande a gente tem um radar que é um instrumento pra você fazer importações e tudo mais e a nossa organização social também tem pra nós podemos ajudar vou ajudar vocês então através da johnny and friends e da nossa organização social oito mil cadeiras de rodas já foram distribuídas no brasil nesses últimos quatro anos é um trabalho muito bonito que aquela organização faz nós somos só parceiros só ajudamos contactando as igrejas fazendo os trâmites desembaraçando as coisas e assim vai mas essa parceria cresceu e eles falaram assim vamos ampliar a parceria vamos o que vocês querem nós queremos criar um centro de formação profissional tranquilo isso a gente já faz a gente já tem convênio com o senai tem convênio com isso vamos criar e vamos fazer e a coisa foi esses caras amaram aquilo dissem maravilha vamos ampliar essa essa parceria eu falei tá mas o que vocês querem eu queria construir um centro de reabilitação no Brasil eu falei meu Deus reabilitação como é que vai fazer reabilitação é caríssimo e falou não nós vamos investir nesse projeto você entra com uma parceria nós investimos nós vamos ajudar você durante 3 anos depois você tem que tocar sozinho o projeto eu falei meu Deus construir é fácil manter é difícil como é que vai ser senhor tá esse negócio e eu fiquei muito inseguro comecei a orar e orar e eu falei se tem uma ovelha aí na tua igreja você quer dono de um hospital vai lá eu fui lá para o dono do hospital um grande hospital em Campo Largo um dos maiores dos hospitais do estado hoje tem só só de UTIs 350 UTIs então é um hospital enorme tá 1500 leitos e eu cheguei para ele e falei ô Luiz o negócio é o seguinte tem um grupo de americanos que quer fazer isso aqui só que não dá isso aqui tá muito caro eu quero fazer uma proposta para você qual é a proposta pastor faz o seguinte ó você já tem contatos com todas as universidades que fazem estágio aí com você enfermagem fisioterapia de terapia ocupacional de nutrição disso daqui todo mundo faz estágio aqui com você estágio obrigatório tá então você vai fazer o seguinte você vai pagar todos os preceptores a gente vai colocar os estagiários lá no centro de reabilitação e você vai colocar esse centro de reabilitação e eu vou colocar toda a parte administrativa vou cuidar fazer o cuidado pastoral fechou aí apresentei o projeto para os americanos eu falei assim olha só que vocês vão fazer o centro de reabilitação compra uma terra um pouquinho maior porque eu quero fazer o lugar de hospedar essa gente que não tem onde morar porque esse pai um dia me falou assim aí eles vieram para cá olhar o terreno tal etc e a hora que eles começaram a fazer o planejamento ele disse mas vai ficar muito caro isso vai ficar muito caro vai ficar muito caro vai ficar muito caro e de repente eles colocaram um alojamento lá atrás o que é isso aqui isso aqui era para o futuro para quando eu tiver dinheiro para fazer ele falou assim nós estamos aqui porque você sonhou com a gente e nós queremos ser parceiro do seu sonho nós vamos fazer o lugar para você e eles estão doando para a igreja construir esse local em parceria com esse com esse com esse hospital um milhão e meio de dólares para fazer essa hora e vai ficar tudo em nome da PIB e eu falei vamos abrir um CNPJ para você nós não trabalhamos assim ou nós confiamos ou não confiamos nós cremos que vocês vão fazer essa obra e nós vamos estar junto com vocês nessa obra o que que eu estou querendo dizer aqui eu sou só o cachorrinho do cachorro porque a hora que eu comecei a orar por um assunto que era muito maior do que minha capacidade o senhor colocou pessoas entre aqueles anos daquele pai me falar se converteu o dono desse hospital se converteu a mulher dele se converteu o filho se converteu o outro filho as duas noras as consogras gente toda aquela família se converteu e eu disse um dia para ele esse hospital tem que virar um hospital missionário e a primeira coisa que a gente fez foi colocar a capelaninha lá ele dizia pastor eu tenho 97% SUS eu tenho o meu sócio que a esposa é uma católica vai criar problema eu falei querido nós vamos pregar o evangelho o senhor não te chamou por qualquer coisa não e de repente começou o trabalho acontecer lá e a gente se convertendo através da capelaninha uma coisa linda 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 e quando chegou ele disse estou aqui ele foi com os médicos do hospital para Moçambique fazer missões voltou de lá e disse nós temos que ajudar a obra missionária e ele virou uma pessoa que tem um coração missionário Deus preparou o pai para falar comigo anos atrás sem eu saber me levou a levar a Jesus toda aquela família e já estava planejando mexeu lá nos Estados Unidos para uma organização de dar o dinheiro para fazer a obra e vai levantar os voluntários que eu preciso para salvar o missionário porque porque a obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo de Deus tem planejamento estratégico que dá conta disso fala a verdade se você pensar que a grana vai sair do chão da sua fábrica que essa é a economia de mercado e aí alguém vai dizer para você assim pastor você está fazendo muitas coisas concentra disse querido vai aprender como é que funciona o corpo de Cristo deixa o povo de Deus trabalhar deixa gente as coisas vão acontecer de maneiras que você não tem ideia vem os desafios de Deus agora pode ter certeza virão desafios tremendos que você não vai dizer não sei como é que eu vou fazer mas tem uma coisa se você consegue explicar tudo que está acontecendo no seu ministério é porque Deus ainda não começou a trabalhar porque quando Deus começa a trabalhar você não consegue explicar mais nada porque ele faz coisas extraordinárias eu vim aqui dizer para você a gente perde a paixão quando o nosso foco ele está no nosso trabalho no nosso projeto mas quando a gente coloca o foco naquele que nos chamou e naquele que disse que estaria conosco que tem toda autoridade no céu e na terra a gente vai aprender a depender da glória desse Senhor e Deus vai confirmar a sua liderança com os prodígios sinais e milagres que ele faz na sua vida tem alguns que vão dizer depois que você tiver algum tempo no mesmo local esse negócio parece maluco mas ele não vai falar assim bom Deus deve ter falado alguma coisa para esse homem porque ele não já vi isso acontecer outras vezes então Deus deve ter falado alguma coisa para ele e o temor do Senhor vem porque a gente não está aqui para fazer a nossa obra a gente está aqui para fazer a obra do Senhor e a igreja começa a responder porque ela entende que não é ela que faz que ela crê no imponderável de Deus nos milagres de Deus nas potencialidades de Deus por isso nós não estamos sendo controlados pela economia de mercado nós estamos sendo controlados pela economia do reino e o rei que manda eu queria terminar essa primeira parte para a gente fazer uma intervórdia senão vocês vão mandar embora logo né mas eu queria fazer uma dinâmica de oração aqui para a gente terminar essa primeira parte tá eu vejo que muitos estão aqui acompanhados né das suas esposas então eu vou preferencialmente começar com esses que estão acompanhados tá por que que eu vou fazer isso porque vocês estão na mesma igreja no mesmo ministério estão vivendo os mesmos problemas as mesmas lutas e aí a pergunta que eu queria que vocês respondessem um para o outro ou lançassem um para o outro a primeira é o que que o Espírito Santo está ministrando para nós que tem a ver com o nosso ministério o que que ele falou conosco então ele vai falar uma coisa no coração da esposa vai falar outra coisa no coração do marido não é e vocês vão compartilhar e depois vocês vão orar e dizendo senhor confirma essa palavra na nossa vida e nos dá coragem para que a gente siga nesse rumo lembra da oração de atos 4 né ele disse dar-nos intrepidez enquanto nós anunciamos a tua palavra e confirma essa mensagem com os teus prodígios sinais e milagres essa oração que a gente vai fazer o senhor está ministrando alguma coisa ele está falando alguma coisa os dois vão estar sentindo isso um vai falar quem sabe num viés outro no outro porque são dons diferentes louvado seja Deus mas se vocês entenderem que isso é ministração do Espírito do Senhor dá-nos coragem e confirma isso com os teus sinais prodígios e milagres os colegas que estão sozinhos tá eu vou pedir para fazer duplas tá e poderem fazer a mesma coisa você falar do que você recebeu de ministração o que é que você está sentindo no seu coração olha eu ouvi isso e eu queria dividir com você vai ouvir o colega o que é que ele está dizendo e vai dividir com você e depois vocês vão clamar o Senhor Senhor se isso veio do Senhor então que o Senhor nos dê coragem e confirma isso com os teus sinais prodígios de miragem creem nisso a gente vai pegar o texto paralelo agora de Mateus que está em Lucas 10 verso 2 a gente vai continuar estudando Mateus mas eu queria incluir essa figura que aparece no evangelista Lucas nesse mesmo contexto e ele vai dizer assim eles disse a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara não levem bolsa nem sacola nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho o texto paralelo de Lucas vai mostrar para a gente uma das outras razões porque a gente não pode deixar o fogo o ardor do nosso chamado se desvanecer e tem a ver com a urgência da nossa obra eu não sei se você já esteve num hospital na ala de emergência de um hospital em momentos assim que chega ou alguém com uma parada cardíaca ou alguém com um acidente gravíssimo eu me lembro de uma vez que estava no hospital e de repente chegou o pessoal da ambulância e tinha acabado de dar uma parada cardíaca em uma pessoa e eu achei assim era uma cena assim estranha demais porque tinham dois empurrando a maca com rapidez e o enfermeiro que era menorzinho subiu em cima da maca de joelhos enquanto aquela maca estava agora fazendo massagem e compressão e um outro enfermeiro com um bu do lado ali e todo mundo saindo da frente eles iam correndo correndo entraram lá pela porta de um lugar mais reservado um centro cirúrgico não sei o que que era aquilo com aquela pessoa naquela naquela condição e aí a gente via quatro pessoas correndo uma delas assim em cima da maca e assim suado deveria estar fazendo aquela massagem cardíaca já há algum tempo cansado mas eles não paravam porque aquela pessoa podia não voltar mais eu acho que a figura que o senhor apresenta pra gente aqui nesse texto paralelo de Lucas é essa você tem pressa primeiro porque a obra é grande demais que você não dá conta e se tem um negócio que o pastor logo sente é que ele não dá conta da obra tá ele vai você logo vai perceber que você não dá conta se você quiser fazer toda a obra você está lascado porque não vai conseguir e segunda questão é urgente demais porque as pessoas estão morrendo e aí a figura que aparece aqui em Lucas é não gastem tempo saudando as pessoas pelo meio do caminho e essa é uma figura bíblica de urgência se você leva o texto paralelo aqui o texto cruzado vamos dizer assim de 2ª reis 429 quando o profeta manda de ase levar o cajado ele vai dar a mesma ordem o menino está morto lá e ele então manda ele levar o cajado porque ele era capaz de correr mais do que o profeta e o profeta e a mãe vinham atrás e ele leva o cajado mas ele recebe a mesma ordem e diz assim cinja os lombos pegue o meu bordão e vá se encontrar alguém não cumprimente e se alguém cumprimentar você não responda ponha o meu bordão sobre o rosto do menino então isso aqui é uma figura pra gente da urgência da obra e quando nós vemos a necessidade que as pessoas tem de Jesus e o efeito da graça salvadora como não ser movido pela pressa em executar a obra que nos foi confiado e aí a gente tem que entender que isso deve ser sempre a nossa grande motivação ter o mesmo coração de Jesus o que que Jesus está sentindo quando ele olha para os perdidos o que que Jesus está sentindo para aqueles que perderam a esperança se a gente não conseguir ter essa sensibilidade do coração de Jesus a nossa motivação se desvanece alguns anos atrás meu filho saiu com um grupo de evangelismo e eles foram para para a rua evangelizar e entraram num lugar que lá em Curitiba alguns devem conhecer né que a gente chama de Mocó você sabe o que que é um Mocó Mocó é um buraco na terra em que pessoas que vivem na rua tá se escondem para morar tá cavam aquele buraco geralmente debaixo de de pontes de viadutos e assim por diante fazem tipo uma caverna e ali eles ficam morando ali e aí esse grupo de evangelismo da igreja junto com o meu filho saiu e entraram num local que tinha Mocós buracos da terra assim e eles chegaram lá e começaram a falar de Jesus para para aqueles meninos eram meninos e meninas adolescentes que estavam morando no Mocó e aí convidaram para que eles viessem ao culto e aqueles meninos atenderam o convite e eles foram no culto quando eles chegaram no culto eles olharam nesse tempo a igreja estava ainda em construção e a gente não usava a galeria e usava só a parte de baixo e eles chegaram num bando assim de uns 10 ou 12 só que eles não ficaram na parte de baixo eles subiram direto para a galeria e quando chegaram lá na galeria o pessoal da introdução da igreja veio lá na frente e disse assim pastor entrou um bando de meninos e meninas aí né estranho subiram lá para a galeria ficaram lá em cima tal aí meu filho estava comigo lá na frente ele falou ah são os meus convidados deixa que eu cuido deles daí saiu lá do público e foi para lá para a galeria chegou lá e começou a abraçar um por um quando abraçou um daqueles meninos aquele menino começou a chorar 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 convidou a gente para vir na igreja quando a gente chegou aqui a gente viu essa gente tão bonita bem arrumada perfumada e a gente pensou assim não tem lugar para a gente nem na casa de Deus e a gente veio se esconder aqui em cima e aí eu fiz uma oração e a oração foi a seguinte Deus se o senhor está me vendo aqui e se tem lugar para mim aqui manda alguém vir me dar um abraço aí ele começou a chorar e continuava chorando e dizia assim e você que estava sentado lá na frente um dos pastores saiu e veio me dar um abraço Deus ouviu a minha oração tem lugar para mim aqui sabe quando a gente olha para cenas como essa e a gente pensa o que que Deus está vendo lá de cima e qual é o nosso papel diante da visão de Deus então a gente diz não a gente tem que começar logo não dá tempo para perder porque esses meninos estão sendo abusados esses meninos estão sendo drogados esses meninos estão sendo usados os pais da rua estão fazendo o que querem com eles e essa é a única proteção e aí você olha para nosso pensamento social que tem que devolver a família essas crianças quando na verdade eles não querem estar com a sua família porque lá foram abusados sexualmente e outras coisas eles preferem morar na rua e qual é o nosso papel às vezes eu gosto como pastor de parar o meu carro em alguns lugares da cidade porque quando eu penso na missão que Deus me deu eu não penso só no meu bairro eu não penso só na minha igreja eu penso que Deus me colocou ali como seu ministro e eu começo a orar Senhor o que o senhor está vendo aqui nesse bairro que eu não vi ainda revela para mim o que o senhor está mostrando o que o senhor está vendo onde está o teu coração porque eu já estou atrasado me mostra porque eu quero correr nessa direção e é interessante que a maioria dos ministérios que eu iniciei que não foram iniciados pelos dons mas que Deus tocou no meu coração eles nasceram assim de realidades que você enxerga que o Espírito Santo te mostra e que você diz Deus está vendo isso e eu tenho que fazer parte dessa missão desse projeto e assim vai hoje a nossa igreja tem vários projetos com drogados um deles que a gente chama de Cristolândia esse projeto é um projeto nacional dos batistas mas aqui em Curitiba está debaixo da nossa responsabilidade que é fazer uma busca ativa no meio das ruas para resgatar aquele que ninguém mais dá crédito nem a sua família dá crédito mas eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquelas pessoas e a transformação algumas não vão conseguir e a gente sabe que não vão querer mas algumas e a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro algumas dessas a gente vai conseguir e quando eu olho para essas para essas eu digo cheguei a tempo mas algumas a gente não chega a tempo anos atrás eu fiz um sepultamento dos mais tristes na minha vida um rapaz devia ter uns 19 anos de idade mais ou menos criado dentro da igreja sua avó uma mulher piedosa uma daquelas líderes assim bonitas da igreja a mãe desses meninos muito complicada mas foi ele eles foram criados pela avó eram gêmeos eles foram criados pela avó e esse moço morreu a pauladas dentro de uma de uma cela para queima de arquivo por causa de drogas e eu me lembro que quando estava caixão ali a igreja como vida todo mundo conhecia aquela família os amigos os amigos jovens da rua que chegavam do consumo de drogas estavam lá e o sentimento que veio era que pastor incompetente eu sou o que que nós fizemos de errado porque não conseguimos salvar esse menino o que que podíamos fazer mais sabe quando a gente começa a se conformar com a tragédia e dizer que ela é natural a gente perde a paixão porque a paixão vem do senso de prioridade vem do senso de urgência de quem está conectado com o coração de Jesus e as vezes a oração que abre a paixão novamente no nosso coração é aquela que diz senhor o que o senhor está vendo que eu não vi o que o senhor está vendo que eu não vi abre os meus olhos para ver abre os meus olhos senhor não só para contemplar a glória celeste eu quero ver a glória celeste todo dia mas também para contemplar o que os seus olhos choram hoje porque Jesus continua chorando por muita gente hoje só que os nossos olhos estão secos e a gente não chora a necessidade das pessoas e sabe quer dizer a gente não precisa ir longe não você não precisa nem sair da tua igreja tem gente sofrendo dentro da sua igreja os nossos olhos tem que ser abertos para ministrar na vida dessa gente agora essa gente dá trabalho e sabe as vezes a gente quer fugir disso porque dá muito trabalho eu me lembro que meu filho foi a São Paulo viu o trabalho da Cracolândia em São Paulo voltou super animado e disse pai nós temos que abrir uma Cracolândia aqui ou melhor uma Cristolândia aqui em Cristolândia aleluia uma Cristolândia aqui em Curitiba eu falei puxa vida legal filho mas esse negócio é muito complicado dá um trabalho você não imagina custa caro olha não sei se Deus quer isso pra gente não aí passou algum tempo um pastor de uma outra igreja de Curitiba líder de missões daquela igreja escreve um e-mail e diz olha Pascoal Michel olha nós temos que abrir uma Cristolândia em Curitiba e a nossa igreja está disposta a apoiar a primeira igreja se vocês entrarem nisso aí meu filho veio com um e-mail e disse pai acho que Deus está falando alguma coisa filho todo mundo fala assim na hora H pula fora você vai ver isso é muito complicado dá muito trabalho aí passa mais alguns dias meu filho vem com um envelope envelope grande assim desses pardos né e tinham deixado lá na na nossa no nosso escritório no escritório do meu filho é um do lado do outro ali na igreja deixaram lá com a secretária o envelope endereçado para ir aí ele veio pai olha esse negócio aqui ele abriu o envelope ele já tinha aberto tinha 20 mil reais em notas eu falei o que que é isso olha a carta que está dentro Deus tocou o meu coração para dar a primeira oferta para abrir a Cristolândia aí ele olhou para mim o senhor tem dúvida que Deus está falando alguma coisa pai sabe às vezes a gente não quer olhar não porque a gente não ame Jesus é que dá trabalho olhar você vai entrando uma encrinca você já lidou com o endemoniado às vezes você olha para aqueles caras assim meu Deus vai levar três dias até sair todos esses demônios daqui ah Jesus tenha misericórdia eu já fiz isso eu tenho que pedir perdão para Deus é verdade estou brincando mas o que que Jesus pensa de mim quando eu faço isso filho eu mandei para você porque toda autoridade no céu e na terra foi dado para mim e eu deleguei para você você cuida das minhas ovelhinhas lembra do que ele disse para Pedro Pedro apacenta os meus cordeirinhos a gente às vezes não entende isso na dimensão que Deus que Deus tenta nos revelar anos atrás eu estava lá em São Paulo pastoreando quando o diretor do colégio Batista me chamou para cuidar de uma família de uma senhora viúva uma criança de sete anos de idade e ela estava com estado terminal de câncer no pulmão nos dois pulmões metástase no corpo e aí eu fui visitá-la orar com ela e ela disse pastor eu queria que o senhor me ajudasse eu sei que eu vou morrer eu já estou muito doente mas eu queria que o senhor me ajudasse em oração para descobrir para quem eu vou deixar a minha filha eu tenho que preparar os papéis eu tenho que colocar essa minha intenção de tutela não é deixar os meus bens deixar a minha pensão para essa pessoa poder cuidar da minha filha e é uma decisão muito grande me ajuda em oração começamos a orar por esse assunto passado alguns dias ela me liga de novo fui lá visitá-la e ela disse Deus já me mostrou para quem eu vou dedicar ou pedir para cuidar da minha filha depois que eu vou morrer e eu queria que o senhor orasse porque hoje eu vou falar com essa família pois não eu orei aí eu curioso falei para quem você vai deixar sua filha os parentes dela moravam no nordeste do país e ela disse hoje à noite eu marquei de visitar o meu vizinho de porta aquela porta ali e eu vou pedir para eles serem os pais da minha filha e aí o sangue italiano não ferveu mas você tem família você vai deixar os seus bens você vai deixar isso vai deixar aquilo e tal ela olhou brava para mim e disse assim para quem mais eu poderia deixar o bem mais precioso que eu tenho se não para aqueles que mais amam a minha filha e nesse mundo eles são os que mais amam a minha filha um dia eu estava lendo aquele texto de João que fala sobre Pedro e a péssica a segunda péssica milagrosa e aí então Jesus fala apacenta os meus cordeirinhos apacenta os meus cordeirinhos apacenta os meus cordeirinhos e eu lembrei desse fato Jesus deixou aquele mais amo sobre a minha responsabilidade as ovelhas dele os perdidos que ele quer salvar eu não tenho tempo a perder porque ele deixou para mim de um lado é uma grande responsabilidade mas de outro lado é um grande privilégio porque o que ele mais ama ele disse apacenta os meus cordeirinhos às vezes nos falta no sentido de perder a paixão é ter os olhos de Jesus para perceber a urgência para perceber a necessidade para perceber que a gente está nessa jornada com ele e a gente vai perceber que essa obra é grande demais porque ele tem muitas ovelhas que ele está chamando e se você quer ter um ministério profícuo você tem que dobrar os seus joelhos para Deus mandar trabalhadores para ser e se você não quer perder a paixão você tem que orar para que Deus mande trabalhadores para ser e quem são os trabalhadores que Deus vai mandar são homens e mulheres cheios do Espírito Santo que com os seus dons vão andar do teu lado e vão trabalhar alguns ele vai chamar como não me chamou e chamou você a outros ele vai mandar para qualquer lugar do mundo mas Deus quer chamar a sua igreja para cuidar das suas ovelhas e aí você vai ver uma igreja que está com seus olhos abertos chorando pelos perdidos e quando isso acontece ninguém segura essa igreja ninguém segura essa igreja porque ela está constantemente motivada próximo ensino de Jesus aqui volto lá para Mateus 10 versículos 9 e 10 eu acho tremendo não levem ouro nem prata nem cobre em seus cintos nem sacola para o caminho nem duas túnicas nem sandálias nem bordão porque o trabalhador é digno do seu alimento e aqui é uma das coisas mais libertadoras que pode acontecer na vida de um ministro de Deus o nosso chamado é sustentado pela economia do reino e não pela economia do mercado o meu patrão é Jesus Cristo e é ele que cuida de mim e eu sou mais valioso do que os passarinhos que estão ali que ele está cuidando e nesse sentido eu tenho visto muito pastor muito líder religioso com a sua chama apagando por questões de grana por quê? porque se o teu sustento vem de da igreja se assim você pensa então você está sempre magoado porque as pessoas não reconhecem o seu trabalho agora se você tem uma demanda e você fala com o patrão em vez de falar com o gerente você vai descobrir as coisas inusitadas do reino a gente vai descobrir graça de Deus eu me lembro que uma época no meu ministério eu comecei a ficar invocado com a igreja nessa área duas vezes na minha vida eu fiquei muito invocado com a igreja nessa área a primeira foi em São Paulo quando eu pastoreava lá tinha vinte e poucos anos vinte e um vinte e dois anos e aí fizeram uma reforma na casa pastoral eu morava na casa pastoral e a reforma não terminou porque não tinha dinheiro para terminar e aí ficou votado na assembleia da igreja que quando tivesse dinheiro terminaria a única coisa que faltava era colocar o box do banheiro só isso aí um dia na assembleia levanta-se lá o relatório financeiro e o relator da comissão de obras isso tem dinheiro então eu quero pedir para a gente terminar só falta o box aí eu saí da mesa com o presidente que não ia presidir um assunto desse e assumiu a mesa o secretário que o vice-presidente não estava o secretário foi bem secretário ele disse assim não precisa decidir está aqui na ata e já está aprovado pode fazer no dia seguinte ele contratou mandou instalar o box chegou a conta da igreja o tesoureiro disse não pago não pago não foi autorizado pela igreja não estou sabendo não está e ficou a briga do relator com o secretário com o tesoureiro e eu no meio daquilo fiquei com uma raiva da nada falei eu vou arrumar um negócio vou ganhar dinheiro nunca mais vou depender da igreja chega aí comecei a pesquisar um negócio um negócio que eu pudesse fazer durante a semana botar minha mulher mais para tocar o negócio e tal etc etc consegui um negócio aí eu não tinha dinheiro consegui um sócio aí então a gente ia fechar esse negócio no dia seguinte era por volta de nove e meia da noite a minha mulher ela chega para mim e diz assim você tem certeza que é da vontade de Deus que você faça isso aí eu fui para a racionalização eu disse mulher está dando tudo certo eu tenho paz no meu coração não, não, não não é isso que eu perguntei eu perguntei se Deus mandou você fazer isso mandar mandar ele não mandou ele falou assim você não faz nada sem Deus falar com você vai lá e fala e pergunta aí eu vou lá começo a orar Senhor muito obrigado está dando tudo certo não sei o que não vou depender mais e tal etc aquela oração quase tentando convencer Deus e aí então abro a Bíblia e o Senhor fala comigo assim o Levita não terá possessão nessa terra eu sou a sua herança diz o Senhor dos Exércitos já entendi já entendi liga o telefone lá para o meu sócio ó sócio não dá não eu não posso eu levei uma puxão de orelha de Deus mas o negócio é bom hein pastor eu vou fazer pode fazer à vontade mas eu não posso Deus me proibiu e naquele dia eu entendi o seguinte quem manda na área financeira da minha vida é o Senhor então eu tenho que dobrar o meu joelho e falar com Ele aqui em Curitiba eu sentei com a liderança da igreja e a igreja dava um auxílio moradia para pagar o aluguel dos demais pastores eu morava na casa pastoral no apartamento pastoral eu falei assim olha se um outro pastor vier para aqui para o apartamento e eu comprar um apartamento vocês me dariam esse mesmo ajuda de custo para eu poder pagar o apartamento eu vou ter uma propriedade pastor não tem nenhum problema se eu deixar aqui e mudar para lá nós fazemos isso colocamos outro pastor aqui não tem nenhum problema pastor pode fazer posso fazer está autorizado está autorizado e eu tenho um compromisso eu não falo de grana com ninguém só com o meu patrão eu sei aí eu convenço comprei um apartamento em construção o cara entrega o apartamento eu fui lá falei olha pelo amor de Deus você me entrega o primeiro apartamento expliquei para ele eu tenho uma ajuda de custo mas essa ajuda só vem quando acontecer tá bom então o senhor vai ser o primeiro apartamento que entrega eu estava lá ainda o pessoal trabalhando o primeiro apartamento foi o meu eu disse aleluia vou ter o dinheiro para pagar a prestação o mês que vem passou o primeiro mês ninguém falou nada e não veio a grana meu Deus que misericórdia esse povo essa coisa segundo mês terceiro mês eu bravo aí o senhor falou assim escuta aqui tá faltando alguma coisa? eu falei não porque durante todos aqueles meses em que a igreja se esqueceu entraram ofertas extraordinárias para mim não para a igreja que cobriram toda a diferença eu falei que você já viveu isso em vezes quem te sustenta é o senhor então por que que você anda magoado com pessoas olha pra cima e diz senhor ó tá entendendo né o senhor prometeu me toca tua vida e sabe isso dá uma liberdade porque as vezes tem pessoas que querem manipular o nosso ministério através da grana agora quando você é uma pessoa que não é manipulável por causa da grana gente eles não sabem o que fazer com você e você tá feliz e tá alegre e quando você chega lá e diz aleluia o senhor me abençoou acabou cara vai pra frente então coloca isso pra que isso não seja o consumidor das tuas forças o inimigo ele usa algumas ferramentas pra consumir a nossa paixão e uma dessas ferramentas é a mágoa e a gente começa a ficar magoado com pessoas magoado com estruturas magoado com situações queridos não entre nessa não que é estratégia de satanás permita que a alegria do senhor seja a sua força permita que a visão do reino e querido olha vai acontecer coisas extraordinárias um livro um livro que você precisa ler e você tem que deixar a tua liderança ler tá vendo como eu gosto de falar de livro né tá vendo é um livro não tem pra vender aqui não tá mas é assim maravilhoso se você não leu tem que ler tá fé e finanças já leu esse livro quem já leu aqui fé e finanças só um meu Deus você tá perdendo a bênção é um livro tremendo é um livro missionário ele fala da obra missionária do sustento da obra missionária é um sustento feito de Deus cheio de experiências teve uma época que eu pedi a Deus um dinheiro pra que ele me mandasse de oferta pra dar pra cada família da igreja e eu dei pra cada família da igreja esse livro fé e finanças hã? não, não esse aqui do Lauren Cunningham publicado pela Betânia tá excelente excelente sabe ele abre abre a tua mente e diz assim peraí quem me sustenta tem histórias assim apaixonantes da obra missionária e como as vezes a gente troca eu gosto muito de uma das histórias que tem naquele livro que toda vez que aquele missionário precisava de alguma oferta ele ia na caixa do correio e ali tinha um envelope com oferta que Deus já tinha providenciado antes então ele começava os trabalhos ele sabia e tal e um dia ele vai e abre aquela caixa do correio e tá vazia e ele andava quilômetros pra poder abrir a caixa do correio dele ele disse Senhor como é que eu vou voltar agora sem nada e agora como é que eu vou pagar isso como é que eu vou pagar aquilo o Senhor sempre mandou e tal e ele tá lá comendo um lanche antes de fazer o seu retorno e Deus fala assim pra ele sabe por que que não tinha nada lá porque você achava que o correio te sustentava mas sou eu que te sustento agora eu quero que você aprenda a confiar em mim e ele tá lá comendo o seu sanduíche cabisbaixo chega uma pessoa pra ele e diz assim não sei por que mas Deus me mandou dar isso pra você e vai embora e era todo o valor que ele precisava pra pagar tudo todas as contas só que ele não veio pela caixa do correio pra que ele pudesse entender que o levita não tem possessão nessa terra eu sou a sua herança diz o Senhor dos exércitos não deixe seu coração ficar consumido por causa disso você vai entrar na mesma dimensão espiritual do poder e do chamado nessa área da tua vida e sabe quando a gente começa a viver assim ninguém segura a gente ninguém segura quando a gente começa um projeto a maioria das pessoas vem e diz pastor o senhor tem recursos eu nunca tive nem vou ter eu vou começar porque Deus vai mandar eu não faço nada louco não faço dívidas tá mas eu sei que vai vir se Deus colocou ele vai vir e vai vir pro meu sustento não importa como vai ser quando eu comecei recebi essa palavra do senhor no final então oito anos eu fiquei maluco eu comecei a dizer como é que eu vou fazer agora eu vou sair da PIB como é que eu vou me sustentar aí o senhor falou assim por acaso foi a PIB que te sustentou até hoje meu querido sou eu o mesmo patrão então fica na tua aí que eu vou cuidar de você e quando eu começo a pensar de novo eu levo outro abordoado por quê? porque essa é uma grande tentação humana sabe por que que a gente pensa assim? porque a gente quer ter o controle e aí ele diz assim filha não te dê o controle eu estou te dando graça tá entendendo a diferença? nós queremos controle mas o senhor está dando para a gente graça 1016 faltam 6 minutos para eu terminar 1016 eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos portanto sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba sejam ovelhas e não lobos e esse é o próximo ensino de Jesus nós precisamos realizar a obra do nosso chamado como ovelhas e não lobos mesmo que a gente tenha uma alcateia ao nosso redor e essa é uma grande tentação porque quando a gente tem uma alcateia do lado da gente a gente quer ser um lobo mais feroz do que o outro seu alfa que vai dominar a alcateia só que você tem você recebeu a natureza de Jesus na sua vida de ovelha e enquanto você for ovelha o pastor cuida dos lobos mas enquanto você quer ser o líder da alcateia o senhor diz lobo eu não pastorei e aí você está perdido não é a política institucional que vai fazer diferença não vai ser a nossa maneira de articular a gente vai aprender que a gente tem que deixar Jesus agir na nossa vida e ele cuida dos lobos eu acho impressionante quando a gente lê o livro de números de vez em quando quando eu estou meio angustiado ministerialmente eu gosto de ler o livro de números porque o livro de números conta os embates os inúmeros embates que Moisés teve com aquela liderança você vai lá e tem umas histórias aí cabeludas você fala meu Deus eu não sei como é que pode esse negócio tal esse homem de Deus um homem que de uma face brilha que quando ele entra na tenda nuvem do chequinar desce que o povo bota o joelho no chão e a boca no pó só de ver isso e esse povo se levanta que faz florescer a vara de arão que faz etc meu Deus como é que pode e a gente vai aprender com Moisés duas coisas porque a Bíblia vai dizer que ele era o mais manso de todos os homens e na hora que ele perdeu a mansidão ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida só vindo de longe mas enquanto ele estava vivendo essa mansidão o Senhor fazia se era preciso mandar uma leprinha ele mandava se era preciso abrir a terra para engolir os outros ele fazia se era preciso fazer um milagre ele fazia por que? porque ele é o pastor nós somos só o que? cachorro do pastor não tem jeito não tem jeito e aí o que acontece? quando a gente quer imitar os lobos querido nos seus jeitos nos seus processos nós envergonhamos o nome de Jesus e tem muita igreja dividida quebrada machucada tanto pastores quanto líderes porque um bando de lobos e nenhuma ovelha se levantou ali mas enquanto a gente for ovelha a coisa vai fazer diferença um dos livros interessantes isso é outro que é o livro que fala sobre avivamento do Martin Lloyd Jones ele conta a história dos avivamentos e ele fala sobre Cromwell e ele diz que naquele período da história da Inglaterra os presbiterianos assumiram o poder porque Cromwell era um presbiteriano mas ele se tornou Lorde o protetor da Inglaterra e grandes reformas aconteceram mas eles não permaneceram e ele começa a fazer uma análise ele diz eles quiseram fazer o que os lobos faziam e não o que as ovelhas faziam e sabe uma ovelha travestida de lobo nunca será sagaz o suficiente para ganhar de um lobo e querido se você é ovelha não tente ser sagaz como um lobo porque você não vai dar conta você tem que ser simples como uma ponte prudente isso sim como uma serpente mas deixar que a graça de Deus se revele no meio dos seus conflitos e a paixão ministerial cresce quando nós aprendemos a caminhar nessa dinâmica de ovelha e deixamos os lobos por conta do pastor sem perder o foco no alvo da nossa vocação eu me lembro de uma ocasião que eu estava vivendo uma crise ministerial forte e eu estava muito angustiado eu falei senhor eu não tenho solução para isso essa coisa está ficando ruim demais para onde vai esse negócio e eu estava de joelhos e eu falei senhor toca o coração de fulano de tal se o senhor não tocar o coração dele não tem jeito eu não tenho condição essa briga que está nascendo vai crescer e vai quebrar essa ordem tenha misericórdia tem orações que ele responde prontamente tem orações que ele demora para responder naquele dia foi prontamente eu estava de joelhos orando toca o meu telefone sabe quem era do outro lado aquela pessoa e ele disse pois não meu irmão e disse pastor eu não sei o que está acontecendo mas eu estou com um peso no meu nós temos que sentar e conversar porque nós estamos em rota de colisão eu falei meu querido eu estou aqui de joelhos orando por você agora para que Deus tocasse o seu coração como ele está tocando o meu vamos conversar hoje e ali nós resolvemos um problema que talvez fosse tão complicado para a gente resolver a gente precisa ser só ovelha não queira ser lobo porque Deus não te deu essa natureza graças a Deus você foi transformado lavado no sangue do corteiro e termino aqui para a gente caminhar para o fim com Mateus 10 40 42 olha que coisa linda esse texto Jesus está chamando os discípulos eles não fizeram obra nenhuma ele vai dizer assim quem recebe vocês é a mim que recebe e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta e quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo e quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos por ser este meu discípulo em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa e eu termino dizendo o seguinte a gente nunca vai perder a paixão se a gente entender que ninguém pode roubar a nossa recompensa a nossa recompensa não está aqui sabe meus irmãos a recompensa não é um prédio que você construiu a recompensa não é um bem que você adquiriu são manifestações do carinho de Deus na nossa vida só isso mas a recompensa é muito maior é muito maior e sabe o que é legal nesse processo do galardão é que Deus não mede o galardão pelos nossos feitos ah você ganhou não sei quantos mil para Jesus você fez isso você fez aquilo Deus não está olhando para isso não porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta tem a mesma recompensa do profeta e até se você der um copinho de água para um discípulo você tem a recompensa garantida então onde está o critério sabe onde está o critério na obediência faz o que Deus te mandou para fazer tenha convicção do teu ministério e ninguém vai roubar de você a tua recompensa e olha não adianta você ficar comparando o teu ministério com o ministério do outro porque Deus não está fazendo isso não isso não é de Deus gente isso só traz sentimento ruim não compare o seu ministério com o de ninguém você é único você é único você é do jeito que é quando eu cheguei lá na primeira igreja a igreja era muito formal muito cheia de coisa e eu jovem 29 anos de idade lá e eu orei junto com a minha esposa e disse olha eu acho que não é aqui o meu lugar eu sou muito diferente muito diferente de tudo isso tá aí e a gente foi orar e aquele sentimento estranho na minha alma e de repente o senhor me deu uma palavra libertadora que está lá numa expressão de Paulo Paulo diz assim eu sou o que sou pela graça de Deus então diz pra você mesmo eu sou o que sou pela graça de Deus você é único você é único você foi escolhido por Deus pra estar nesse lugar nesse tempo e ninguém vai roubar de você o seu galardão porque ele não é medido pela economia de mercado mas ele é medido pelos valores do reino você está ouvindo a voz do Espírito você está fazendo o que ele está te mandando você está dando os passos de fé que ele está te ordenando você não está se acovardando nos seus cantos ali e deixando a obra de Deus então ninguém vai roubar o teu galardão e você não tem que ser igual a João Pedro Antônio você tem que ser você querido você é claro que a gente pode aprender com pessoas a gente pode ter ferramentas mas não pegue por favor não pegue um enlatado seja A, B ou C porque não funciona no teu ministério e na tua igreja se você ver uma boa ferramenta adapte essa ferramenta a tua realidade pode usar mas não põe pra goela do teu povo isso aí porque vocês são únicos não apenas você pastor mas a igreja é única tem uma cultura própria tem um jeito próprio que Deus vai usar pra esse tempo e pra aquele lugar pode melhorar? pode todos nós podemos mas essa melhora não é uma melhora só de processos é uma melhora de espiritualidade quando a gente cresce na unção do Espírito de Deus e na obediência ninguém detém porque é obra santa não é isso que a gente cantava nós mais velhos os novos nem sabem o que é isso ninguém detém é obra santa é isso aí meu tempo de fogo de avivamento ninguém detém mas não é verdade se é obra santa eu acho tremendo porque quando o senhor chamou Moisés que idade ele tinha? quantos anos? 80 anos de idade quantos tem 80 anos aqui? ninguém? tem alguém de 80 anos aí? hã? 7 e 1 ainda tem 9 ainda deve demorar viu? ó 80 anos você já pensou começar tudo do zero aos 80 anos? fala a verdade você já parou pra pensar nisso? tudo do zero aos 80 anos? começar zero 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 e é interessante que eu acho que esse era um peso tão grande pra Moisés que você lê o capítulo 3 e 4 de Êxodo ele está lutando com Deus ele diz não senhor chama quem o senhor quiser faz o que o senhor quiser mas eu não eu já dobrei o cabo da boa esperança eu já perdi os meus sonhos eu já isso e aquilo e o senhor vai falar o seguinte pra ele olha eu te escolhi e aí ele começa a dar sinais que vão mexer com a estrutura dele ele mete a mão no peito lembra disso? e quando ele tira tem o que? lepra lepra naquele tempo uma das doenças mais detestada mais assim angustiante abominável tá por quê? porque era segregação total de todo mundo da família de tudo e morte morte caindo aos pedaços perdi o nariz perdi o dedo perdi isso e aquilo ia se desfazendo visivelmente e o senhor diz assim você tá entendendo o que eu tô falando pra você? a vida e a morte estão na minha mão põe a mão de novo aí dentro tira tá limpa quem disse pra você que você já dobrou o cabo da boa esperança? tá entendendo? e quando ele tá lá né naquela naquela naquele encontro com Deus a primeira coisa que o senhor fala pra ele é tira as tuas sandálias porque isso aqui é terra santa e sabe a gente vai descobrir que quando a gente tá pisando na terra santa do reino de Deus do ministério do chamado que ele nos deu qualquer arbusto velho pega fogo e não se consome como aquele que tava lá em cima então você tá se sentindo o arbustinho velho? o senhor vai botar fogo que não consome porque lá na juventude ele botou um fogo que o consumiu matou um cara e teve que ser exilado agora Deus tá derramando um fogo que não consome e ele vai fazer a obra dele na sua vida então você é único não copie nada de ninguém e ninguém vai roubar o seu galardão a sua recompensa não tá no número de feitos mas naquilo que Deus te mandou fazer e na visão que ele te deu pra você realizar então cumpra cabalmente o teu ministério e esse pau pra te morte que Deus nos dê graça e nos abençoe o teu negócio a sua pedra e nos abençoe e nos abençoe o teu negócio que Deus te mandou